E aí, Lux aqui. Só imagina que por um momento você fecha contrato com uma deusa para combater deuses malignos que querem destruir o mundo. Então pessoal, hoje nós estamos no anime Luke Logic. E galera, nós estamos quase chegando a 100k de inscritos, então se inscreve aí pra ajudar o canal. E não se esqueça de deixar aquele like e aquele comentário maroto, agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Tsugiri está vendo um vídeo de dois anos atrás onde ele está enfrentando uma criatura maligna que ameaçava a segurança da humanidade. Várias pessoas comentaram no vídeo chamando ele de herói. A irmã do Prota vai até o quarto dele para avisar que o café da manhã já está pronto. Um alerta de evacuação foi emitido avisando que uma criatura de level 3.7 apareceu na cidade. Mana acaba sendo arremessada contra um carro pelo monstro, mas a Tamaki invoca o poder da sua deusa contratada Vênus para curar sua companheira. No entanto, elas acabam ficando encurraladas e a Mana atira no monstro para distraí-lo. Chloe aproveita a oportunidade e usa o poder da Valkyrie para derrotar a criatura com apenas um ataque, fazendo o demônio que estava controlando o corpo de uma pessoa voltar para sua forma normal. Shiori chama seu irmão para ir na rua comprar um presente para seu pai. No caminho, eles veem uma garota chamada Yukari sendo parada por um agente do governo. Yukari se recusa a ir com ele, mas o agente fala que é obrigatório, segundo o artigo 6 da Federação da Autodefesa do Mundo. A garota foi levada até a base da agência de polícia especial Alka. A chefe do departamento, Verônica, fala para Yukari que ela despertou um poder chamado Logic. Aquele poder aparece durante a adolescência e vai sumindo depois de chegar na fase adulta. Agora que a Yukari despertou o poder Logic, ela tem o dever de proteger aquela cidade como membro da agência Alka. O alarme disparou anunciando que uma criatura de level 7.2 apareceu no centro da cidade. O proto estava escolhendo o presente para o seu pai quando o monstro caiu no meio do shopping. Kisugiri grita dizendo para saírem de perto da zona paradoxo criada pela criatura, porque se encostar em alguém a pessoa será imediatamente eliminada. Ele pede para Shiori e um garotinho correrem e jogam a pedra para chamar a atenção da criatura. Enquanto corria para se esquivar dos ataques, uma garota ajuda ele. A equipe da agência Alka chega no local e o monstro interrompe a transformação, voltando para sua forma original para conseguir fugir. Verônica manda Tamaki usar seu poder para fechar o portal que a criatura usou para vir para esse mundo. A garota que ajudou o proto se apresenta como a deusa Atena. Ela quer proteger esse mundo lutando contra os deuses do mal como parceira dele. Kisugiri retruca dizendo que não tem mais esse poder. Mas Atena encontrou o logic card que contém o poder que ele havia perdido. Ela ficou procurando por aquele card só para poder lutar ao lado dele. Quando o proto estava quase pegando seu card, o pai e a irmã dele chegam no local. O pai do garoto pergunta para Atena o que é aquele card. A deusa responde que o poder logicalista do Kisugiri está ali dentro. Shiori começa a chorar porque ela não quer que ele volte a atuar como logicalista. Entretanto, nesse momento, o alarme dispara avisando que o monstro apareceu novamente. Kisugiri fala para sua irmã que ele precisa proteger as pessoas. Por esse motivo, ele pega o card com Atena e vai até o local do alarme. No caminho, ele pergunta para a deusa por que ela o escolheu. Atena conta que foi por causa do acontecimento de dois anos atrás em Hong Kong. Mesmo a vida dele correndo perigo, ele nunca desistiu de salvar uma única vida. O proto ativo logic card e dá um beijo na boca da Atena, fechando o contrato. Kisugiri chega no campo de batalha protegendo as garotas da agência Alka que estavam prestes a serem atacadas. Ele usa um comando para fazer o escudo dele mudar de forma, refletindo o dano absorvido do ataque daquele monstro. Ele manda as garotas atacarem e a Chloe finaliza o demônio usando o poder da sua deusa contratada. Voltando para casa, o proto vê que o agente do governo estava esperando por ele. O garoto promete para Shiori que não vai fazer nada imprudente como fez há dois anos atrás. E ela permite que ele entre para a agência Alka. Verônica explica para as garotas que o proto é a única pessoa entre os logicalistas atualmente ativos que consegue usar o overtrance proibido. Kisugiri chega na agência e a Verônica começa com as apresentações, mas por estar muito cansada ele pede para deixar isso para amanhã. O garoto vai para o seu quarto e se encontra com a Atena, que a partir de agora vai dividir o quarto com ele. No outro dia, o proto e a Atena foram convocados pelo Jarno, o diretor da agência Alka. Ele fala que apesar do garoto ser muito habilidoso, ele será tratado como um novo membro. Então ele estará submetido a um período de teste nos próximos dois dias. Um cara chamado Olga aparece dizendo que ouviu do seu lógico e que ao longo do teste o Kisugiri vai se deparar com o perigo. E a chance disso acontecer é de 100%. Já na sala de aula, Verônica explica que o primeiro teste tem 500 perguntas e aquele que fizer a menor pontuação ficará responsável por preparar o jantar de hoje. Depois que foi realizado todas as perguntas, Chloe acabou ficando em último lugar. Para o jantar, a garota preparou um x-tudo digno de respeito. Vênus diz que apesar da boa aparência, o sabor é imprevisível. Valkyrie arrisca a primeira mordida demonstrando que não tem nada de errado com o sabor. Entretanto, a aparência do molho é um tanto quanto peculiar. Kisugiri prova o molho e vai direto para o banheiro. Ele lembra do Olga dizendo que ele ia se deparar com o perigo durante o teste. E talvez ele estivesse se referindo a esse molho. E o Kari fala para o garoto que a Tamaki está com raiva porque ontem ele ignorou quando ela foi se apresentar. Por esse motivo, ele se desculpa e diz que ainda não sabe o nome de todas. Elas se apresentam e a Tamaki pergunta qual é o tempo total dele de trance. O tempo que ele já usou o poder de um deus. O dela é de 225 horas, que é considerado alto porque ela é uma logicalista desde os 13 anos de idade. O Pruta mostra que o tempo total dele é de 2066 horas. Tamaki diz que isso é impossível para sua idade. Mas a Athena fala que graças ao seu talento e trabalho duro, a recuperação do trance limite dele é muito rápido. Em um dia bom, ele pode usar o trance novamente após uma pausa de apenas 5 minutos. O Pruta vendo que todos ali são logicalistas e pergunta por que o Olga não jantou junto com eles. Porém, ninguém responde. O garoto desconfiado liga para um amigo da agência de Hong Kong e pergunta se ele já ouviu falar de um logicalista chamado Olga. No entanto, ele responde que não. A cena é cortada para o Olga se encontrando com um monstro chamado Belial que foi capturado ontem. Ele fala para a criatura que não é seu inimigo e pergunta se ela quer sair dali. O próximo teste é um treino de combate realizado em um espaço virtual. E o cara que está observando o treino pergunta o que é um overtrance. Olga responde que todo ser vivo é composto de mil logic cards. Quando um humano e um deus dividem metade do seu logic para fazer a fusão é realizado um trance. O vertrance é o ataque final onde cada lado une completamente todo o seu logic. Depois de usado, tanto o humano quanto o deus tem sua personalidade destruída. Tamaki manda a Chloe dar o ataque final na criatura, mas o Pruta pede para deixar a mana realizar o ataque. A garota pede emprestado o poder da deusa Artemis e derrota o monstro, finalizando o teste. O alerta de evacuação foi emitido, avisando que uma criatura de level 1.1 apareceu no lado leste da cidade. Verônica manda o Pruta cuidar desse caso, porque as garotas ainda não se recuperaram para usar o trance novamente. Chegando lá, o Pruta consegue capturar o monstro apenas mandando ele libertar o seu trance. Olga foi conversar com Belial e o Pruta pergunta o que ele está fazendo ali. Atena conta que o Olga é um logicaliste, mas ainda não tem um contratante. Nos últimos dois dias ele tem vindo tentar fechar um contrato com Belial, e o motivo de todas evitarem ele é porque sem tem pena. O diretor convocou o Pruta e a Tamaki para dizer que a partir de agora o Tsugiri vai ser o líder da equipe. O alarme tocou anunciando que duas criaturas apareceram no distrito sul da cidade, com o level 4 e 4.2. Verônica mandou a mana e a Chloe lutarem contra o Incubus, enquanto o Pruta e a Tamaki combatem a Sucubus. No meio do combate, Chloe acaba atingindo o trance limite e estava prestes a ser derrotada pelo inimigo. No entanto, mana que estava usando o poder de Artemis para ficar invisível aparece atrás do Incubus e o derrota conseguindo assim salvar a pessoa que o demônio havia controlado. Verônica dá o comando para a Tamaki eliminar a Sucubus enquanto o Pruta dá cobertura. Mas a garota não ataca porque ela não consegue tirar a vida de um ser vivo mesmo sendo seu inimigo, o que dá a oportunidade da demônio fugir. Horas depois, a Sucubus volta a aparecer e a Verônica vai cuidar pessoalmente desse caso junto com o Tsuguri. A chefe usa um ataque de drones que causam várias explosões consecutivas, jogando a inimiga para longe e deixando ela gravemente ferida. A demônio querendo se recuperar tenta atacar algumas pessoas que a Tamaki estava curando. Mas a garota conseguiu reagir a tempo para bloquear o ataque. Vênus se comunica com a Tamaki dizendo que elas não podem deixar aquela demônio causar ainda mais atrocidades. Por esse motivo, ela tá eliminando aquela criatura repugnante. No outro dia, foi detectado a chegada de um arquidemônio de level 9.8, mas logo em seguida desapareceu. Athena foi até o local do alarme e se encontra com Lucifer. A deusa pergunta o que ele está fazendo ali. O mesmo responde que não tem mais lugar para ele no outro mundo. Então ele pretende viver confortavelmente na Terra. E assim termina o terceiro episódio. Se você quiser ver a partida desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Acabou, pessoal!